Beleza galera? Fala galera, beleza? Mas é o que mais dessa vez a galera está no canal com um vídeo de Skywars e primeiramente quero desejar um Feliz Natal pra vocês e vamos lá jogar Skywars. Eu estou aqui com o Zelloon Games. Fala galera, eu estou bem bonitinho, quero falar com vocês. É uma galera, estamos aqui gravando um vídeo no canal de ontem e primeiramente, antes de eu falar tudo, queria desejar um Feliz Natal para todos vocês e... E só, né? É. Tá, vamos lá. Lembrando a todos galera que Natal não é só ganhar presente, é a nascimento de Jesus Cristo. A gente acha que é só ganhar presente, né Sal? Não gosta. Não é não? Sim. Olha a flecha. Galera, e tem uma música de fundo aqui, épica, né? Aham, muito épica para eu jogar Skywars. Sota, está me vendo? Aham. Se liga, mostra para todo mundo no vídeo como é que se mata 3 pessoas. Explodidas. Olha como é que se... Ó, 3, 2, 1, bora matar as 3? Tá, Kenderpeel. Vem! Vai, 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 vai! Mata e um morri. Mata e um morri. Puta aqui. Nossa galera, esse foi o primeiro Skywars. Vamos lá, né? Bora continuar. Não vou cortar não. Ah, vou ter que sair. Sala? Tá bom. Nossa, velho. Tô, quem tem um CD de Natal aí? Bota nos comentários. Bota nos comentários. Mulher, e peçam coisas aí tipo que vocês querem. Vai no 30. Vamos lá. Vai no Yellow. Tô gravando. Tô gravando. Falei GG. Lápis? Sim. Nossa. Eu era rural, lembra? Sabe o senhor da News, ele tem canal, galera. Sim, mano. Ele é VIP Legend, é que ele tá fazendo live. Aham. Eu assisti a live dele. É, é, tem quantos subs? Velho, ele tem... Ah. Não me lembro muito bem, não. Só assisti a live dele, deixa o like e foi embora. Acho que ele tem... Nossa. Ajudou demais, hein. Ah, mano. Só deu um like e foi embora. Tá. Deu um like na minha, então. E você ainda deu na dele, né? É, só retribuir. Ele nem retribuiu porque ele não deu like, meu senhor. Você não deu like, velho? Não. Ah, que filha da piiii. Que, né, verdadeiro? Só tu falou pra não falar... Não! Chimarrão. Amigo. Chimarrão, velho. Só pra avisar que isso daqui não é Rio Grande do Sul, não. Bebeza, amigo? Como assim, mano? Hã? Nossa, o cara não pegou o sentido dele, velho. Sério? Olha como eu tô, mano. Só fiz uma espadinha top, ó. Ai, caramba! Zotan, toma aqui, mano. Quer atirar ainda pelo no verde? Ah, mãe. Se liga. Tô fazendo um ponto de terra, velho. Esse cara deve ter demícia. Olha o outro lá. Ai... Bora pro meio? Aham. Não. Bora, bora nesse. Eu atirar nele. Fiquei no meio. Beleza. Taca ela na árvore. Serracou, foi? Vem, 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 vem. Tô aqui, parceiro. Cê é louco? Olha os caras... Véi. Se os caras passam na ponte de terra, eu te juro com uma... Eu morri. Galera! Meu Deus, velho. Galera, eu tô mexendo aqui em mod e bando nas opções de vídeo, como cês viram. O Luan vai ser minha visão, porque eu deixei em dois chunks. Acertei! Acertei! Mandei! Ah, mano. Minha força é explosiva, não dá que abrir. Mandei! Zotan! O cara vai ter vindo agora com a galera mesmo. Vire esse ladrão pra achar nele. Ó, presta atenção. Cê é que se mata os carinhas, né? Assim mesmo. Assim mesmo, né? Uhum. Uhum. Você tem que parar, tá? Tchau! Tchau, porça! Tchau, porça! Desiste da vida, porça! Só desvio que vocês têm, né, Zotan? Galera! Galera! É muito... Opa! Cê não sabe. Nem eu. Meu Deus. Só falta um, né? O cara tá... Bora pra ele? Fui! Ai, Zotan! Caí de drop, Zotan! Cadê você? Ah, Zotan! Eu buguei pra ficar dentro do bloco! Ele tá na Ilha Azul? Sim, mano! Tô na Ilha Azul! Na Ilha Azul! Na Ilha do Minifish! Minifish não, né? Minifish! Porque Minifish é mini peixe! Mais outra! Vai que é sua! Boa! Eita, pega! Ah, não, galera! Tá! Vamos mais uma, né? Nossa, velho! Sua! Unifish é top! Tá! Vamos lá, galera! Sala! 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 Vai na sala... 28! Time? Hum... Vai vermelho! Tudo! Tudo! Bem que eles podiam inventar... Enfintar, né? Olha pra sua direita! Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu olhar! Direita! Oi! Oi! Olá! Consegui fazer... Fic... 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 Tem poção em cima! Poção em cima! Eu tô ligado! Sabe quando você tá com um bowl de... Não tá cheio? Você faz isso, ó! Beleza! Regeneração, galera! Isso é praticamente o otimismo! Nossa, velho! Mais um cara que não pegou o bowl! Desculpa! Oi! Dá, dá, dá! Deixa eu... Não! Poção em cima! Quero... Poção em cima! Você tá muito bom, né? Com as coisas que eu te dei? Aham! Toma! Beleza! Vamos, vamos, vamos! Vai! Vai pra cá! Matei! Não! No! Aham! Maravilha! Ai! Meu Deus! Caramba, toma! GG! Não, não, toma cuidado. Não, não, toma cuidado. Toma cuidado, toma cuidado. Meu Deus! Só estou com meio bota, só ele agora uma guiada. Não, velho, você tá louco? Vamos lá, galera. GG, VIP Galera, não Tá, galera Esse foi o vídeo, né Mas até mais hoje Porque como hoje é Natal A gente quer fazer vários vídeos E esse foi o vídeo, galera Valeu, falou e tchau